Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 8 versículos 21 a 30 Disse Jesus aos fariseus Eu parto e vós me procurareis mas morrereis no vosso pecado Para onde eu vou, vós não podeis ir Os judeus comentavam Por acaso vai se matar Pois ele disse para onde eu vou, vós não podeis ir Jesus continuou Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo Disse-vos que morrereis nos vossos pecados Porque se não acreditais que eu sou Morrereis nos vossos pecados Perguntaram-lhe pois, quem és tu então? Jesus respondeu O que eu vos digo desde o começo Tem muitas coisas a dizer a vosso respeito E a julgar também Mas aquele que me enviou é fidedigno E o que ouvi da parte dele é que falo para o mundo Eles não compreenderam que eles estavam falando do Pai Por isso Jesus continuou Quando tiver deselevado o filho do homem Então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo Mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou Aquele que me enviou está comigo Ele não me deixou sozinho Porque sempre faço o que é de seu agrado Enquanto Jesus assim falava Muitos acreditaram nele Para acreditar em Jesus Não precisamos estar sempre naquelas palavras Quem sabe mais enfeitadas das parábolas Ou expressões muito consoladoras também Quando ele está aqui numa situação até terrível de polêmica Sendo maltratado Sendo julgado Sendo condenado Um confronto terrível com aquelas pessoas Que montaram um tribunal em praça pública Chamemos assim Para julgá-lo E no entanto No meio daquela situação toda Muitos acreditaram nele Parece muito com o nosso tempo A prática da fé muitas vezes é ridicularizada A experiência religiosa Querem que fique circunscrita Apenas ao íntimo do dia a dia das pessoas Sem nenhuma incidência na sociedade Quando na realidade nós sabemos que o Evangelho É feito para ser luz, sal, fermento E transformar a sociedade e a vida das pessoas Então você se quer ser cristão Vai experimentar também esse confronto A perseguição, a incompreensão A ridicularização Quando as pessoas pensam Que não precisa levar a sério mais a palavra do Senhor E aí eu lhe proponho Durante esses dias Nessa última semana da quaresma Antes de abrirmos a semana santa Um esforço para uma definição clara De sua existência A favor de Jesus No seu seguimento Na disposição de viver a sua vida Por causa dele É palavra de vida eterna No seu seguimento Na disposição de viver a sua vida Ou seja, que não precisa levar a sua vida E aí eu levo E aí eu opened a sua vida